O representante da RBS, o Dr. Sandro Zanwell, para parabenizá-los e agradecer-los por nos permitir realizar esse momento. Eu fico particularmente feliz por tudo que eu vi até aqui, porque quando se fala em integração, muitas vezes se fala muito mais na onda de um discurso glamouroso do que propriamente de realizar a integração. Mas a integração é muito importante, até porque ainda existem correntes contrárias. É a diferença do discurso e do realizado. Por incrível que pareça, nós ainda temos entidades e organismos políticos que promovem a desintegração. E isso não está muito longe daqui. Então, eu gostaria muito de dizer que é importante essa iniciativa quando ela estabelece metas e prioridades. Quando ela torna permanente a convivência dos líderes e das pessoas que realmente podem transformar a realidade da região. eu fico feliz de ver que além de discutir as prioridades, nós estamos falando em aprofundar o conhecimento sobre a forma de realizar. porque esse aprofundamento do conhecimento vai diminuir significativamente a distância do êxito que queremos chegar e ampliar os efeitos dos seus resultados. Então, é muito bom ouvir o que ouvimos aqui, as prioridades, e deputado Décio Góes, é verdade, o senhor tem absoluta razão ao dizer que existe um rol muito grande de prioridades. Porém, caberá a este conselho enumerar essas prioridades por sua ordem de importância e por sua ordem de resultados para a nossa região. Eu quero falar mais um detalhe que considera importante e falar da nossa associação de municípios também. Ela procura participar de todos esses eventos, ela procura dentro da sua sede também realizar eventos que possam trazer ali a discussão das causas regionais. Não foi diferente com o fórum parlamentar catarinense, que se reuniu aqui, e não tem sido diferente com as várias idas à Brasília e à Florianópolis, sempre em busca desse contexto. Mas, mais do que isso, a associação de municípios alavanta uma outra situação que eu considero importante agregar quando se discute região, que é oferecer ferramenta de gestão aos municípios da sua região, ferramentas que levem à eficiência de gestão. Porque quando você consegue trazer eficiência de gestão a uma cidade, você consegue diminuir os custos e você amplia significativamente a distribuição da infraestrutura, você consegue fazer com que a desigualdade social diminua em função de que a infraestrutura chegue a todos. E isso é um grande contraponto às desigualdades sociais que são feitas pelo modelo de clientelismo social. Eu lamento muito quando vejo o prefeito dando discurso, dizendo que no governo que o antecedeu se dava tantas cestas básicas e no dele se dá mais. Quando se diz que se dava menos remédios numa gestão anterior e ele dá mais remédios. Eu gostaria de ser o prefeito que deu menos remédio, menos cestas básicas, mas o governo que aprofundou a trazer à sociedade a estrutura necessária para melhorar definitivamente as suas questões sociais. Ou seja, é o saneamento básico, é a estrutura que tem que ser levada a todos e não apenas a uma melhoria. Mas me realizo ao ver a criação desse conselho e trago a vocês uma situação que viviam antes em Brasília, os senhores deputados, amigos, nosso secretário, que me preocupou. Houve uma desarticulação política até em Itúma, nesse sentido. Na verdade, às vezes as pessoas caminham pela direção do porto. Sempre que sou chamado, estou presente, a agenda é para essa prioridade, é uma prioridade da região, mas os investimentos que serão feitos em dragagem no ano que vem em Santa Catarina estão já presentes no orçamento do ano que vem de todos os portos de Santa Catarina, menos o de 21. O nosso está ficando com o PAC-12. O nosso está ficando com o PAC-12. E ontem, nós tivemos um apoio forte de toda a bancada, bem-vindade, tivemos lá com a senadora Edelir, com o deputado Poeira, deputado Edinho, mas nós esquecemos de colocar, inclusive, nas emendas dos deputados do Fórum Parlamentar, e eu quero aqui pendenciar, porque sou culpado por essa omissão, mas cobrei ontem da direção do porto que vão ter me chamado para o esclarecimento dessa questão, mas nós não estamos no orçamento do ano que vem. E nós estamos construindo um porto que vai mudar toda a concepção da região, nós sabemos o interlâmbio que vem atrás de um porto pujante, e o nosso é agraciado pela natureza, é o melhor porto natural do sul do Brasil, mas, e a nossa agraciado tem um custo de um terço, um quarto dos outros portos, porque é o menor custo-benefício do país. Podemos chegar a 15 metros e transformando num único porto a poder receber a nova navegação, que são super pós-Panamax, e nós somos o único porto de Santa Catarina em que não estamos descritos no orçamento para o ano que vem fazermos parte do PAC-12. Então, como essa discussão é importante, como essa discussão tem de ser permanente, e, a partir daí, eu quero me convidar, não estando ocupando algum cargo que denote essa presença, mas gostaria de me convidar a fazer parte desse conselho. Agradeço a todos e parabenizo mais uma vez essa importante iniciativa. Obrigado. Obrigada.